Mário, bom dia! Bom dia, ouvintes! Contento com você, sintonizando-nos à ave atrope. Prometo-nos começar, nos dá-se uma palavra de oração. Nostra reza? Amoroso, Tata! Obrigado, Senhor, para o amor e a misericórdia. Obrigado pela compaixão, donando-nos. Tata Santo, nos que suplicamos, perdonando-nos, nos picanos, Senhor, e donando-nos força sobrenatural, Tata Santo, faz-nos por entregarnos almanabo. Queda, Senhor, tu nos deseas de paixão, tu nos deseas de malo, tu nos inustícias e iniquidade, para nos abandonar essa aquinã, Senhor, e tata ser vivo e tenenabo, Senhor. Tata Santo, tu nos afecta, que nos tina em mundo, que nos porquibra essa aquinã, e põe-nos afecto na tempo, Senhor. Tata Santo, ajuda-nos a ver, para nos propagar a atenção, na toda a palavra que a Papia, para assinar-nos a não apartar, para o caminho que nos põe-nos diante, Senhor. Tata Santo, salva-se de vital importância, ajuda-nos para não negligenciar isso aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, para escutar nossa oração, obrigado por nos perdonar, obrigado, Senhor, de maneira que a sostenermos, e a suplê-nos a todas as necessidades. Obrigado, para nos confirmar, que a sostenermos nos atendem, que a sostenermos na justiça, e a odia maldade. Pensei, Deus, bom Deus, a ungibu, que o exército de alegria, mas como o companheiro, Hebreu 1, versículo 9. Agora que a conversão, o pecador ganha paz com Deus, por meio da sangra e propiciência, o cristão, a sua vida, a começar a mudar. A graça que o Cristo, implantado em alma, creia em gente, enemistade contra Satanás. Sem a graça convertida, e o poder para renovar aqui, gente, seguindo o esclavo de Satanás, um servidor, que sempre está claro, para se suordenar. Mas o princípio novo, de que a alma, cria conflito, que a minda todo o tempo, está batendo em paz. Tem o amor. É o poder que o Cristo, impartir, da possibilitar a gente, para resistir, é tirano e usurpador. Quem quer aborrecer, picar, em vez de estimar, quem quer resistir, e vencer, e paixão, com o teu governador, de onde, está demonstrando, é a operação, de um princípio, completamente de arriba. Conformidade com o mundo, e harmonia com o Cristo, no poder de manter. Grandeza do mundo, e prática no mundo, está perdoando, que a tua espiritualidade, for de, e coração, e vida. Conformidade com o mundo, danificar, semelhança com o mundo, não cumpre, com o seu estandarte. Ninguém pode, receber o mundo, e Cristo Jesus, no mesmo momento. Entre Cristo, e o mundo, tem um conflito, irreconciliável. Com pouco, está esnante com o porvisa, a me está morto para o mundo, e vida com o amor, me está viva, me está viva, para o meio de fé, dentro de Deus. Mientras, o esnante rondou de nós, por tão negligente, atendendo, com o esnante menos importância, e ocupado, em busca de placer, e com o esnante absurdo, nos conversa, está de enxelo, camina nossa busca, na é maestro. E alma, está garra a Deus, para receber perdão, e paz, para justiça, e verdadeira santidade. Conversação, com Deus, e contemplação, de que os nantes de arriba, está transformando, a alma, em semeança, de Cristo. Lága, bocuração, o ódio, suaveça, e dir, te bode, e influência divina, do Espírito de Deus. Bom, não é este papo, assim, na tanto de bom mês, para soma, essa aqui, não está fortalecer, nenhum hende, e tema, e tema, Obrigado.